E começou assim, no dia 1º de dezembro, pela primeira vez, visitei a cidade de Aracaju, Sergipe. Boa tarde, Aracaju! Os jovens se reuniram na sede da igreja em uma tarde de muita alegria. O tema da festa não podia ser melhor, os bonecos Smiles. E, por sinal, muito bem estampado nas camisetas do evento. Espia só o tamanho desse boneco. O louvor ficou por conta da igreja local. Louvamos muito, desde celebração à adoração. Entre uma atividade e outra, sortemos vários brindes. A TEM Tablet. Telões foram colocados do lado de fora da igreja e, de lá, centenas acompanhavam. A apresentação ficou por minha conta com o apoio do pastor estadual José Hilton. Fui convidado ainda a levar uma mensagem aos jovens. O texto está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Esse texto ainda está em meu coração. Quando ninguém te ama, ninguém te quer, quando tudo está dando errado, quando você pensa em fazer uma besteira, você ainda tem mais uma porta. E essa porta chama Espírito. E o povo sergipano deixou um recado para a turma do Clipe Hit. Libera o microfone aí. Eu agradeço muito a Deus por esse Clipe Hit que aconteceu nesta tarde de hoje. Porque eu tenho certeza que foi bênção para a vida de todos nós. Estamos todos felizes e agradecemos a presença do nosso pastor Sodré, juntamente com sua esposa, né? E louvamos a Deus para que ele apareça aqui mais vezes em nome do Senhor Jesus. Um abraço de Aracaju para o Clipe Hit. Beijo. Valeu. Nossos agradecimentos ao pastor José Hilton, que nos recebeu com sua família e equipe muito bem. Nós, quando saímos para evangelizar, algumas pessoas nos falavam que, olha, eu estou ouvindo o pastor Sodré no Clipe Hit e vou estar lá com vocês nesta tarde de alegria. E nós vimos aí o mar de pessoas que vieram e foram abençoadas, receberam a palavra de Deus e, acima de tudo, estiveram com alegria. E a liderança jovem que fez um ótimo trabalho. Todas as nossas expectativas foram superadas, né? Como declara a palavra do Senhor, mais do que pedimos ou pensamos. A juventude aqui se animou na presença do Senhor. Tiveram várias atrações, os brindes, os sorteios e foi uma verdadeira bênção. O Senhor verdadeiramente estava na expectativa de receber essa equipe maravilhosa aqui, tanto o pastor Sodré como a sua esposa Fran. Então foi uma bênção. Os jovens foram restaurados, foram avivados na presença do Senhor. Confira fotos do evento em nosso site, clipehittv.com.br Essa foi uma forma compacta de mostrar o nosso muito obrigado. Valeu, Aracaju! E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.